O meu bisavô, o coronel Jerônimo Ferreira Alves, foi um grande empreendedor, ele teve um papel fundamental na cidade de Petrópolis. Grandes símbolos, como o Grande Hotel, como o Teatro Capitólio, foram construídos por ele. E ele viveu nessa casa, foi ele que projetou-a durante anos. E sei que ele foi muito feliz, que tinham grandes festas aqui. Aliás, essa casa foi uma casa de muitas comemorações, onde se reunia toda a família. Então, assim, logo depois da morte do meu bisavô, um tempo depois, essa casa foi herdada pelo meu avô, Dário Ferreira Alves. No qual o meu pai, o professor Jerônimo Ferreira Alves Neto, que também era um amante fervoroso da história e da cultura de Petrópolis. Ele veio morar aqui, eu devo ter vindo pra cá quando eu tinha uns 10 anos. E, assim, além da gente conseguir viver toda uma história de família, né? A casa, ela tem um ponto muito estratégico. Então, é uma honra pra gente, assim, pra família, a gente poder ver essa casa sendo representada hoje pela sede da Secretaria de Turismo. Eu acho que isso exerce um papel fundamental pela cidade. A recordação principal daqui é a alegria e a confraternização. Eu acho que essa sempre foi uma casa que trouxe isso pra gente. Então, as memórias afetivas são muito grandes. E, principalmente, nas datas comemorativas, né? Tanto aniversário, como Natal, como Páscoa. E me lembro muito também, uma coisa muito interessante da casa, é o sino da catedral, né? No qual, muitas vezes, era acordado por ele e eu já sabia qual era o horário. E a gente tem saudades disso. Essa placa de pedra, minha mãe era uma grande apreciadora de obra de arte. Então, ela frequentava alguns leilões. E isso veio de algum leilão que ela foi, participou e achou bonito. Na verdade, muitas coisas da casa, que tinham dentro da casa, foram adquiridas dessa forma. Não só algumas, como pertences da própria família Ferreira Alves, dentre outras que foram adquiridas ao longo da vida dela, que era uma admiradora de arte, de quadros e esculturas. Então, ela foi fazendo a coleção dela. E, então, a história por trás dessa estátua, a minha mãe participando de um leilão aí, voltando, né? A paixão dela pelas artes. Ela viu essa estátua que, na mente dela, representou de imediato o meu bisavô e a minha bisavó. Então, que foram esse casal empreendedores na cidade de Petrópolis. Então, ela imediatamente adquiriu essa estátua e colocou em frente a casa para representá-los. Assim, eu acho que o mais interessante é que a gente vivia numa casa, no centro histórico, e a gente se sentia assim, e a gente tinha já, olha que esse é um dado bem interessante, que a gente já tinha essa coisa do turista, o tempo inteiro está parando, o tempo inteiro está pedindo para visitar, querendo saber o que era. Muitas vezes, às vezes, o portão estava aberto por algum motivo e a gente dava de cara já com turistas. Então, eu achei isso bem interessante. Desde pequena, eu vivo aqui e, assim, era o tempo inteiro as pessoas pedindo informação, ou onde ficava o museu, ou uma informação histórica de ponto turístico, ou então curiosos querendo ver a casa, ou então pessoas elogiando. E a estátua do casal era o ícone mais fotografado. Todo mundo parava no portão para fotografar a estátua do casal, que, nesse caso, representa os meus bisavós. Ela sempre gerou essa curiosidade e sempre foi referência nesse sentido. E aí, também, uma outra memória era do meu pai, dando as inúmeras entrevistas dele, que seja para alunos, para amigos, ou então, realmente, entrevistas na qual ele era chamado. E aí, contribuindo para a gente deixar, manter essa memória viva da história de Petrópolis. E ele exerceu esse papel muito bem. E aí, também, uma outra memória viva da história de Petrópolis.